E agora um prejuízo inestimável, vou falar, é nesse momento, que foi enterrado hoje de manhã o corpo do menino que foi atingido por um raio em Viguaçu. Ele estava jogando bola com o time, né? Em uma partida tranquila ali do sub-16, quando de repente a chuva começou e vieram também as descargas elétricas. O menino e um amigo foram atingidos pelo raio, todo mundo correu para salvar, mas infelizmente não deu certo. Vamos ver. Um, dois, três, vizinhos! Uma despedida marcada pela emoção e pelas homenagens ao jovem atleta. Há mais de um ano, Vinícius era um dos zagueiros do Boa Vista, time de governador Celso Ramos e formado por garotos de várias cidades da grande Florianópolis. Lado a lado, agora uniformizados para reconhecer as qualidades do jogador. Eu não deixei de cair a tentação, mas livrar do mal. Vinícius para mim era um atleta excelente, vai estar guardado no coração de todos nós, né? Quando é que ele estiver, ele vai estar orando por nós. Colegas do time, familiares e amigos se despediram do adolescente, sepultado nesta segunda-feira em Viguaçu. A morte do atleta foi anunciada em uma rede social pelo treinador. Depois de um dia internado na UTI, ele não resistiu ao impacto da descarga elétrica vinda de um raio. O pessoal saiu correndo apavorado, quando eu vi eu voltei para ajudar os dois. Tiramos eles, colocamos lá na areia, fizemos massagem cardíaca. O Vinícius não voltava. Aí a equipe da autopista do Toroçu chegou ali rápido no local também, começou a fazer a reanimação, ficou 50 minutos trabalhando. A última palavra que eu dei é assim, o professor está sempre junto com você. Daí depois o coração dele parou de bater. Além de Vinícius, outro jovem de 17 anos foi atingido pelo raio. Ele não corre risco de morrer, mas segue internado no Hospital Regional de São José. Quinze jogadores estavam no gramado na hora do incidente. A partida era válida por um campeonato sub-16. Segundo os atletas, não chovia quando o jogo acontecia. A descarga elétrica atingiu os atletas bem nessa parte do gramado, no meio de campo. E aparentemente não deixou os sinais por aqui. A não ser por esse pequeno pedaço de uniforme, que parece estar, olha só, derretido. Exatamente como fica um tecido quando é submetido a altas temperaturas. Só deu de ver o estouro e aquele claro na minha vista e a pressão na minha cabeça e eu adormeci o meu corpo, saí correndo. Não consegui nem ajudar meu companheiro. Esta imagem do Centro de Informações de Hidrometeorologia do Estado mostra a incidência de raios no horário em que o jogo acontecia. Os pontos vermelhos mostram que a quantidade maior atingia o Paraná. Esta meteorologista explica que a exposição em campo aberto, quando há condições climáticas para a formação de raios, transforma o corpo em um alvo. O raio, a descarga atmosférica, ela pode acontecer numa situação não tão crítica. São nuvens mais escuras, né? Aquela sensação de ar abafado até que começa a ficar na região, que precedem a ocorrência de uma chuva acompanhada de descarga atmosférica. Em Biguaçu, na sede do clube, onde o jogo terminou antes da hora, uma faixa preta indica o luto. A equipe Boa Vista informou que vai manter a participação no campeonato, apesar do abalo emocional do grupo e do desfalque precoce, sem substituto. Entrar nesse campeonato, vamos trazer o caneco e honrar, fazer o que ele estava fazendo pelo clube, né? Tudo que nós adquirirmos a partir de hoje, dentro do Boa Vista, vai ser em nome do Vinícius.